Oi meu povo, do Nente Conto com a Ju, estou de volta com mais um vídeo aqui para o nosso canal. Galera, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho da Tatá, é isso mesmo, a Tatá que está de volta aí para a sua casa, de volta para as suas redes sociais, de volta aí para os seus fãs, para os seus seguidores, interagindo, cheia de energia, né? Hoje ela já foi aí para o doutor Tiago, que cuida do sorriso aí da Tatá, como cuida do sorriso também do Biel, tá bom? Ela voltou animada depois desses dias aí que ela passou um pouco isolada aí, né? Das redes sociais, lá em Campos do Jordão, que é um lugar lindo, um lugar assim, sossegado, né? Um lugar que a pessoa, é muito bom para a pessoa descansar, para a pessoa refletir, né? Tirar aquele tempinho só para ela mesmo, né? É um lugar muito legal, muito tranquilo. E ela já tinha falado, né? Mas eu vou passar aqui até para vocês, tanto ela quanto o Rogerinho, botou nas suas redes sociais. É aí galera, a segunda parte do clipe, né? A primeira já está gravada, a segunda vai ter a participação aí de casais, né? Que vão gravar um vídeo e vão estar mandando para eles e eles vão estar montando esse clipe aí. Os casais aí que tiveram aí que enfrentar dificuldades, tiveram que passar por superações aí e no final o amor prevaleceu. Eu achei muito legal, eu acho que vai ficar muito romântico aí nesse finalzinho aí, vai ser emocionante, tá bom? Galera, se inscreva no canal, compartilhe, ative as notificações para não perder nada. E bora para o vídeo! Oi gente, como vocês estão? Meus fãs! Olha só, antes de eu começar a falar, sente a energia, gente. A energia desse lugar, ó. Ai meu pai, que coisa gostosa! Gente, confesso e sei que vocês estão ansiosos para saber o que eu tinha para falar para vocês, né? Então, olha só, a primeira parte do clipe com o Rogerinho, que é o nosso novo trabalho juntos, foi concluída. Está muito incrível. E a segunda parte, a gente vai contar a sua história. É, você é amado ou amada, que já está há mais de anos com o seu humor e tem uma história de superação, ou tem várias dificuldades que já passaram juntos e que provou para o mundo inteiro que o amor é a base de tudo. É, a gente quer contar essa história. A gente quer contar essa história no clipe e para o Brasil inteiro. A gente quer, aliás, para o mundo inteiro. A gente quer, através dessa música que fala totalmente de amor, alcançar o máximo de corações possíveis. Então, para participar e mandar sua história para a gente, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, tá? Todas as instruções certinho e vou aguardar ansiosamente eu e o Rogerinho por essas histórias. Estou muito emocionada porque essa música, ai meu Deus, é muito especial. É muito especial mesmo, gente. Tenho certeza que vocês vão se emocionar assim como eu. Fala família, eu mesmo, o Rogerinho e a Thais Reis. A gente já gravou a primeira parte do nosso clipe. E a segunda parte é você vai mandar um vídeo para a gente, tá bom? Que a gente vai colocar você na segunda parte do clipe. Você vai contar a sua história de amor, os momentos que você já viveu com a sua amada, tá bom? E você vai mandar para a gente. Está tudo aqui na descrição, tá bom? Beijo. É nóis. E aí 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 É hoje que a gente se envolve E vai rolando o oi E é hoje que a gente se envolve Oi, meu povo Tem que falar baixo que eu tô na clínica Hoje é dia de cuidar dos dentinhos Cheguei de viagem nativa, gente Esquece Saudades disso é que eu não tava não, né? Mas tem que cuidar dos dentes, né, gente? Acabei de chegar aqui na clínica Gente, vocês gostaram do meu luquinho hoje? Eu tô amando esse luque Properta E é isso Vamos lá Esperando, né, doutor? Ah, quem apareceu? A Margarida A Margarida chegou Tava viajando Agora tô de volta, hein? Caramba, hein Me aceitem Mais uma setão E a gente vai partir para as extrações Parte boa, parte boa Ai, meu Deus A gente vai ter que tirar os meus quatro dentinhos Dentinhos no fundo, né? Tem que tirar os quatro, né, doutor? Tem que tirar os quatro Rapidinho Rapidinho Mas é mesmo, né? Porque eu vou apagar aqui, filho O cão que vai ficar com a bunda Não, eu É impossível entrar aqui nesse lugar e não sentir a presença do Senhor Eu quero muito compartilhar com vocês Esse momento tão especial e mágico Que eu tô vivendo aqui dentro Meu Deus De todas as provas que eu já passei É bem difícil, Senhor A gente ter que ouvir Acusações Do vil tentador Lembranças do passado Vem Me fazem me querer parar Ou mesmo palavras de alguém Que não quer na gente acreditar Nenhuma condenação Para quem está em ti, Jesus Ai Ai, gente Meu Deus Gente, tem que andar muito, viu? Cinco minutinhos de caminhada Não sei para que eu botei essa bota Mas eu vou ter vindo de tênis Mas tudo bem Tudo bem Gente, aqui a gente tem que ter o mapa Para a gente não se perder A gente tá aqui Bora Pronto, já entramos o primeiro aqui Portal Gente, daqui já dá para ver lá embaixo? Que lindo Vou descer aqui, rapidão Caramba Olha isso Que lindo Gente, olha essa vista Olha 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 só Olha lá Que ajuda aí Olha só Gente, olha isso Entrar é bom Eu quero ver sair, né? Olha que lindo Tem alguém com a câmera ali Olha aqui Uma câmera ali Alguém está tentando tirar foto Flores e mais flores Tudo que eu sempre quis Olha, gente Que coisas lindas Olha Gente, é muito diferente As flores aqui Vou subir Todas as flores agora Não tem que ser com barra da chuva Gente, eu quero uma dessa Para mim Chuva agora lascou, hein? Chuva é benção, né? Gente, a casa da Álvaro é surreal Daqui a pouquinho a gente vai lá Que mesa linda Começou a chover agora E aí E aí E aí Obrigado.